Você que vai ouvir essa música nova agora, clique em gostei aqui embaixo pra fortalecer, se inscreve no canal, ative as notificações do celular, Murila Azevedo, fonte do funk. O baile da Marconi ou pro baile do Elipa, a semana inteira fica trancada em casa, estudando, arrumando a goma de quebrada, seu pai não quer deixar ter sua própria liberdade, mas lá mora escondido pelo seu WhatsApp e o shortinho curto escondido no guarda-roupa, é uma princesinha com o sangue e vida louca, na frente da mãe dela é Fanta e Coca-Cola, mais escondido é o uísque, vó de que marola, tem controle remoto, controla sua própria vida, o choro é livre, ela é solteira e também suas amigas. Fim de semana pra ela, o resumo é festa, e ela é do bonde, que vai escondida pro Elipa e Marconi. Fim de semana pra ela, o resumo é festa, e ela é do bonde, que vai escondida pro Elipa e Marconi. Não tem jeito, aqui em BH, DJ Lerri é o terror da putaria, ele que manda putaria pra novinha toda hora, porra. Ela sai escondida, ela sai escondida, pro baile da Marconi ou pro baile do Elipa. Ela sai escondida, ela sai escondida, pro baile da Marconi ou pro baile do Elipa. A semana inteira fica trancada em casa, estudando, arrumando a goma de quebrada. Seu pai não quer deixar ter sua própria liberdade, mas lá mora escondido pelo seu WhatsApp. E o shortinho curto escondido no guarda-roupa, é uma princesinha com o sangue e vida louca. Na frente da mãe dela é fanta e Coca-Cola, mas escondido é o whisky, vodka e marola. Tem controle remoto, controla sua própria vida. O choro é livre, ela é solteira e também suas amigas. Fim de semana pra ela, o resumo é festa. E ela é do bonde, que vai escondida, pro Elipa e Marconi. Fim de semana pra ela, o resumo é festa. E ela é do bonde, que vai escondida, pro Elipa e Marconi. Não tem jeito, aqui em BH, DJ Lerri é o terror da putaria. Ele que manda putaria pra novinha toda hora, porra. E ela é do bonde, que vai escondida, pro Elipa e Marconi. E ela Б gola o fenómeno, pro Elipa e Marconi. E ela é do่amento. Ah, 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 ah